Abertura No manto rubro ou dourado Um leão me erguerei Então seguindo meu Senhor As garras ao fim E assim falou, e assim falou Senhor de casta me ar A chuvem seu, sal ao choro Sem ninguém para ouvir Sim, a chuvem seu, sal ao choro Sem uma alma para ouvir Música Quando nosso triste saber secou No céu, um sinal ressoou Distante ao bom lugar Me fazendo lembrar De pensar em você Enquanto longe estou Música Música Música